Ei, qual é o problema? Eu estou aqui a pensar, tenho um assunto a resolver com a família, que está bem longe, mano. Tenho que resolver isso no domingo, eu olho o telefone, não tenho como. Ah, esse assunto é para resolver no domingo? Sério? Mano, já chegou a hora de não se bater com o programa de um domingo de falar no telefone? Sério? A volta que eu já trouxe uma grande oferta. A oferta que eu trouxe, você já pode acumular agora pouco, pouco minutos de falar e chegar no domingo, você ativar todos os seus minutos e começar a falar sem parar. Sério? Para que falar? Para todas as idades. Para todas as idades, não. É de 16 a 25 anos. Para ativar esta oferta é muito fácil. Esse é o arterístico, 225 cardinal. Durante a semana, você pode ativar a oferta, bate-papo, pouco, pouco, pouco. Você sabe, acumula os meus minutos, você só fica aguardado. Então, no domingo, ativa a oferta, avôndio. Então, a oferta, avôndio, você já fica a falar à vontade. Também é arterístico, 225 cardinal. Basta seguir a oferta, você vai, aqueles minutos que você acumulou, durante de segunda a sábado, no domingo, você só ativa a oferta, avôndio. Já pode falar com os seus minutos. Agora, já chegou a fazer de não se afirmar. Já pode acumular minutos de falar para falar no domingo. Fala melhor. Sério? Pode falar. Agora, o que você deve fazer? Entra aí, ativa a oferta, bate-papo, ativa, acumula pouco, poucos minutos. Então, domingo, eu vou te dar todos os minutos que você vai acumular durante a semana. E já está a falar sem parar, mano. Sem parar. Sem parar. Já posso resolver. Eu agora já posso criar divórcio, mesmo no telefone, e se voltar no telefone. Eu sei, pensava...